Olá, aqui é Regina Fouco Rara e eu tô aqui com a minha Hora Pronobis. E aí, tão falando muito por aí que cura um monte de doenças, né? E aí, fiquei pensando, nossa, será que é possível? Aí, até descobri que é uma planta que tem muito manganês, que é um mineral incrível, né? E daí, eu falei assim, nossa, então, realmente, né? É uma planta que vai trazer bastante saúde, porque vai prevenir a osteoporose, porque ajuda na formação dos ossos, cartilagens, promove a cicatrização. Até o Nesp tem um estudo falando disso, né? E vou mostrar aqui um pouquinho, então, da minha planta, né? Estão aqui as folhas de mais pertinho, né? Então, o manganês, né? É muito bom pra fortalecer as células do sistema imunológico. Então, ajuda a combater os vírus, bactérias, né? Então, ajuda a prevenir gripes, resfriados, alergias. Então, nossa, é muito incrível, né? Eu vou estar no Tibá Rio, dando um curso de punk, né? No dia 31 do 5, e é um curso que tá junto com o curso de agrofloresta, que também vai ser no dia 1 e 2 do 6. Aí, quem tiver interesse, é só se inscrever no site do Tibá Rio, que vai estar escrito aqui embaixo. Então, é isso.